e existe um único pensamento se você tiver esse pensamento é certeza absoluta 100% certeza de você prosperar na vida um pensamento que você precisa ter esse vídeo vou te explicar qual que é esse pensamento vou te explicar é o que que impede muitas pessoas de ter esse pensamento e como que você pode ter esse pensamento certo bom se você tá aqui nesse vídeo você já sabe que o resultado financeiro que você tem depende da mentalidade que você tem certo você já sabe disso com certeza já sabe e eu te digo só por saber disso já tá na frente de muitas pessoas que milhões de pessoas a grande maioria diria até bilhões de pessoas acreditam que não tem uma boa condição financeira por várias questões mas você sabe muito bem tudo começa na sua mente e para ser bem direto o pensamento que se você tiver vai com certeza fazer você prosperar é eu sou próspero eu sou próspero ou eu sou próspero ou eu já tenho dinheiro ou eu já cheguei aonde eu gostaria de chegar agora basicamente isso quando se fala sobre lei da atração sobre poder da mente poder do subconsciente existe um princípio que é você atrai mais daquilo que você é e não daquilo que você quer e a grande maioria das pessoas querem mais dinheiro só que elas não se vêem dessa forma elas não são pessoas prósperas sabe aquela ideia de que o dinheiro parece que só vai para quem já tem quem tá rico fica mais rico quem tá pobre fica mais pobre isso é verdade isso é verdade isso é uma lei universal tá tem um versículo bíblico inclusive né que eu sempre cito ele que diz ao que tem mais é dado e terá abundância e ao que não tem até o pouco que tem será tirado esse versículo ele resume bem é o como que as coisas realmente acontece tá então se você quer prosperar na vida você precisa ter esse pensamento você precisa ter essa consciência você já precisa se sentir próspero mas o que acontece porque que muitas das vezes é não se consegue esse tipo de pensamento é basicamente por causa das crenças limitantes sobre dinheiro como que eu vou me sentir próspero né se no meu subconsciente existem crenças negativas por exemplo se eu não me sinto merecedor eu não me sinto merecedor de prosperar como que eu vou sentir próspero eu sempre ouvi que o dinheiro é a razão do mal no mundo que não dá para prosperar e ser fiel a Deus ao mesmo tempo eu não me sinto capaz de prosperar enfim existem várias dessas crenças né não tem como eu ter esse tipo de crença e ter o pensamento eu sou próspero não faz sentido e muita gente não consegue resultado efetivo mesmo sabendo que a mente é poderosa e tal porque porque já quer ir para esse passo de sentir eu sou próspero mas ainda não fez essa limpeza certo agora vou imaginar que você ok ou eu já eu não tenho essas crenças limitantes na minha mente não não tem isso eu preciso me sentir próximo mas será que é possível mesmo eu acredito que mesmo é a minha realidade não sendo essa é possível e sim é perfeitamente possível sabe porque que é possível porque a nossa mente tem um entre aspas né um defeito um bug que é o que de não saber o que é real e o que não é e não saber o que é real que não é eu normalmente dou um exemplo aí nesse sentido que é o exemplo do filme Titanic você lembra desse filme é possível que sim na época que esse filme foi lançado e foi no cinema né e tal o que mais aconteceram pessoal chorando por causa desse filme mas olha que loucura é um filme você conscientemente sabe que aquilo é um filme sabe que aqui não tá acontecendo de verdade mesmo assim você se emociona você chora porque porque a nossa mente não sabe o que é real e o que não é esse princípio esse entre aspas defeito nossa mente é algo que você pode usar o seu favor para colocar na sua mente que você já é próspero mesmo essa ainda não sendo a sua realidade existem várias técnicas tá várias técnicas para você colocar isso na sua mente que você já é próspero mesmo antes de ser forma de entre aspas você enganar sua mente e eu detalho várias dessas técnicas no guia mente próspera na prática tá e o que que é o guia mente próspera na prática é um guia passo a passo manual para você identificar crenças limitantes sobre dinheiro eliminar essas crenças limitantes e criar uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você esse é o objetivo desse guia e esse é de fato um guia manual não é um livro de 300 páginas que você vai precisar ficar lendo ali eternamente não é algo prático para você que já sabe olha eu preciso é eliminar a crença sobre dinheiro dinheiro eu preciso colocar na minha mente que eu já sou próspero lá tem um manual passo a passo de como que você consegue isso tá e para quem foi criado esse guia exatamente para você que tem essa necessidade né que tem que já sabe do poder da sua mente mas que pô não consegue fazer as coisas acontecerem ainda né talvez você já pô já já passou da hora eu já não posso mais perder tempo eu já preciso já já era para eu ter prosperado há muito tempo atrás eu ainda tô sei lá você pode ainda tá com dívidas aí de cartão de crédito dívida de outras coisas pode ser que você não consiga ir no supermercado escolher a coisa que você gostaria tem que ficar escolhendo as coisas pelo preço vai no restaurante tem que escolher o que vai comer pelo preço se é que consegue ir pode ser que não consiga fazer um passeio ali com a sua família ou coisas básicas talvez mas eu não consigo fazer se você tá nessa situação e entende que mudar sua mentalidade é a solução esse guia é para você e para facilitar o seu entendimento esse guia foi dividido em quatro partes na primeira eu explico a relação entre a sua mente e o dinheiro na segunda eu te ajudo a identificar o que que pode estar te travando tá explica quais são os três principais bloqueios aí que pode te atrapalhar de prosperar na parte 3 eu explico quais são as cinco melhores técnicas né para você colocar na sua mente que você já tem dinheiro para você programar somente para prosperar e na parte 4 eu explico qual que é realmente o passo a passo que você precisa seguir para criar uma mente próspera bom e qual que é o investimento para você adquirir o guia bom o método que eu explico nesse guia é o mesmo que eu explico nas mentorias que custam dois mil reais numa sessão de estrave que custa mil e duzentos reais em treinamentos gravados de quinhentos reais exatamente a mesma coisa tá só que como eu quero que realmente mais pessoas possam ter acesso o valor de seu investimento no guia é de apenas noventa e sete reais tá esse é o valor normal porém para que realmente ninguém fique de fora durante um curtíssimo período de tempo você vai poder adquirir esse guia com quase oitenta por cento de desconto exatamente então fazendo sua inscrição hoje no guia mente próximo na prática seu investimento é de apenas 19 e 90 não é uma parcela de 19 e 90 mas sim um único único pagamento de 19 e 90 certo então se você quer realmente eliminar a crença negativa sobre o dinheiro você quer colocar esse pensamento na sua mente né de eu sou próspero clica aqui abaixo pode ser aqui na descrição ou no primeiro comentário e adquira agora o guia lembrando que você tem sete dias de garantia então se você adquirir e porventura não gostar basta você pedir o reembolso certo então clica aqui se ainda tiver esse valor né se tiver o valor de 97 ainda vai valer a pena mas dependendo de quando você tiver assistindo ainda vai tá valendo esse valor de 19 e 90 clica aqui e adquira agora